A gente dá continuidade à cobertura da morte do engenheiro Flávio Rodrigues, o repórter Rafael Tavares está na delegacia especializada em obsídios e sequestros e traz as informações ao vivo para a gente. Boa noite, Rafael. Mais algum suspeito chegou aí pela delegacia, já foi preso? Boa noite para você. Boa noite, Nayandra. Boa noite, perdão, para os telespectadores do Acrítica na TV. Nós estamos aqui na DHS porque é o seguinte, duas pessoas já foram detidas e trazidas para cá. Essas duas pessoas são o Elielton Magno de Menezes Gomes Júnior e também o José Evandro Martins de Souza. O policial militar envolvido nessa questão, o Eliseu da Paz, nós recebemos agora há pouco uma nota da polícia militar informando que ele foi preso na manhã desta quinta-feira e ele segue a disposição da justiça lá na casa militar da prefeitura de Manaus. O da Paz, como é conhecido, ele foi preso por incumprimento de um mandado de prisão temporária, válido por cinco dias, Nayandra. E depois desses cinco dias pode ser prorrogado, dependendo de como esteja o inquérito aqui na DHS. O cozinheiro, conhecido como Vitorino, também deu entrada aqui na delegacia especializada em homicídios e sequestros para ser ouvido. Segundo, a advogada do Vitorino, ele estaria desde as quatro da tarde no 19º Distrito Integrado de Polícia e só agora à noite, por volta das oito da noite, veio aqui para a sede da DHS para ser ouvido pelos policiais civis. A gente tentou conversar com ela, mas ela disse que ainda não teve acesso ao cliente e que aguarda o delegado aqui da DHS responsável pelo caso para conversar e entender por que o cozinheiro, até então, estaria aqui. Conforme a polícia, ele seria a única pessoa sóbria na casa e provavelmente teria presenciado tudo o que aconteceu nesse condomínio de luxo localizado na Ponta Negra, na Zona Oeste de Manaus. Essas são os desdobramentos ainda. Conforme nós entramos mais cedo, inclusive, com a repórter Mayara, lá no Alerta Amazonas, uma prisão, o pedido de prisão preventiva do Alejandro, filho da primeira-dama, também estaria sendo despedido ainda na noite desta quinta-feira. Anai André, eu volto com você no estúdio. Tá certo, Rafael Tavares. Muito obrigada pelas suas informações. Qualquer novidade, pode chamar a gente. Boa noite para você. O Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas iniciou uma operação para fiscalizar garrafões que são vendidos na capital. A perícia é feita em garrafões de água de sete marcas que vendem em Manaus. Primeiro, os fiscais pesam, depois tiram a amostra da água e, em seguida, é definido o volume total. Nós recolhemos as amostras que representam o lote que está na fábrica ou no ponto de venda e é feito todos os ensaios. Nós pesamos o botijão, o recipiente cheio, o recipiente vazio, tiramos uma média das embalagens, calculamos a massa específica e, por meio de um sistema, nós definimos o resultado. Pode ser aprovado ou reprovado. A operação foi feita para saber se o consumidor está comprando o volume certo de água, que é de 20 litros, como é indicado nos garrafões. Já testamos a primeira marca das 13 amostras. Nós encontramos uma abaixo, em torno de 500 ml, fora da tolerância. Mas a legislação também permite uma amostra reprovada. Se nós encontrarmos neste lote duas amostras, aí o lote todo está condenado. Segundo o IPEM, são vendidos 1 milhão e 200 mil garrafões de água por mês aqui em Manaus. Se alguma dessas empresas estiver irregular, ela é autuada, tem um prazo de 10 dias para apresentar uma defesa e ainda pode pagar uma multa que varia de 1.800 a 500 mil reais. Para fazer denúncias, é só ligar para o número do IPEM 0800-092-2020, de segunda a sexta-feira. Está quase tudo pronto para o Super Bazar de Dia das Crianças, que começa amanhã na Arena da Amazônia. Os lojistas já organizaram tudo por lá. Monta daqui, arruma dali e a banca da Arliette e da Arlete vai ficando pronta. As irmãs e sócias da pequena empresa de cosméticos artesanais trouxeram os produtos pela primeira vez para o Super Bazar. A expectativa é grande. O Bazar é sempre bem falado. Muitas pessoas aqui. E a intenção é essa, é divulgar os produtos. Nós vamos ter a amostra dos produtos também, quem vier no nosso estande. Nós vamos dar mais amostras de sabonetes. Do outro lado, as grandes marcas também vão montando os estandes. Nesta edição participam mais de 150. A Mariette garante que no dela não vai faltar promoção. E nós aqui teremos muitas promoções. Nós teremos tipo assim, uma bermuda jeans é 50, mas se tu comprar três sai por 100 reais. Olha só o preço de Bazar, né? E lançamento da nova coleção maravilhosa. E nós temos aqui precinhos desde 20 reais e no máximo 80. Essa edição do Super Bazar da Cris é em comemoração ao Dia das Crianças. Por isso, vai ter programação especial para esse público. Desde oficina de slime, apresentações até aulas de bike. Quer ensinar a criança a andar de bicicleta ou aquele adulto que não sabe brincar, pode vir que a gente também vai ter pessoas ensinando a andar de bicicleta e a visita guiada nos três dias de bazar. Nós vamos ter o Bossa Nova, que é um espaço de frente para o palco aqui na arena. Ele vai ser específico para o público infantil. Então lá, durante todo o dia, de sexta a sábado e domingo, você consegue participar das oficinas de slime. Nós vamos ter lá o Chá das Princesas no domingo. E também temos os personagens. Durante todo o dia dos três dias de evento, a gente vai ter LOL, Baby Shark, os heróis, as princesas. São vários personagens para as crianças brincarem, tirarem foto. Além disso, nós também temos um espaço de livros. Papai e a mamãe que quiser comprar e presentear as crianças para o dia das crianças com os livros e está incentivando a leitura. Nós vamos ter um espaço também de livros no Bossa Nova. E vai ter também a estreia do livro O Reino Encantado. Como em todas as edições, uma praça de alimentação vai funcionar durante os três dias de bazar, que segundo a coordenadora, também terá apresentações musicais. Um bazar completo com opções para toda a família. Nós temos uma estrutura tanto de almoço, lanche, jantar. Você que vem para o Bazar da Cris tem um estacionamento amplo, é gratuito, a nossa entrada é gratuita. E também consegue chegar aqui 11 horas da manhã e sair 11 horas da noite, porque tem atração durante todo o dia. De olho no relógio, 8h42, o Acrítica na TV. Volta já.